Olá a todos! Olá! É do conhecimento geral que Portugal foi o descobridor do mundo ou um dos descobridores do mundo Descobriu meio mundo E hoje vamos falar de alguns locais que foram descobertos por portugueses e que pouca gente sabe que foram descobertos por esses mesmos portugueses ou seja, por nós A primeira ilha de Vanuatu que foi descoberta foi a Ilha do Espírito Santo quando em 1606 o explorador português Pedro Fernandes de Queiroz a avistou e pensou tratar-se de um continente do sul A Ilha Maurícia foi descoberta pelos portugueses em 1505 Foi primeiro colonizada pelos holandeses em 1638 e o seu nome deve-se ao príncipe de Nassau Os franceses controlaram a ilha durante o século XVIII e deram-lhe o nome de Ilha de France A ilha foi reconquistada pelos ditânicos em 1814 que lhe devolveram o seu nome original As Ilhas Comores, inicialmente habitadas por um povo nativo oriundo de Madagáscar e das migrações polinésias vindas do leste foi ponto de passagem do rico comércio feito pelos árabes que iam para o sul da costa leste africana em busca de marfim e escravos Posteriormente, as Ilhas Comores foram descobertas em 1505 pelos portugueses para depois serem colonizadas e administradas pelos franceses No século XVI, entre 1558 e 1573 os portugueses estabeleceram uma pequena feitoria nas Maldivas que administraram a partir da principal colónia portuguesa de Goa Os primeiros europeus a visitar o Sri Lanka foram os portugueses Dom Lourenço de Almeida chegou à ilha em 1505 e encontrou a dividir em sete reinos que riavam entre si Os portugueses ocuparam primeiro a cidade de Cote mas devido à insegurança do local fundaram a cidade de Colombo em 1517 e gradualmente estenderam o seu controle pelas áreas costeiras Em 1511, os portugueses foram os primeiros europeus a chegar às Molucas à procura das tão afamadas especiarias Os holandeses, espanhóis e reinos locais como o Ternate e Tidor disputaram o controle destas ilhas para controlarem o lucrativo comércio das especiarias O primeiro descobridor europeu da ilha de Madagascar foi o português Diogo Dias, em 1500 durante todo o século XVI diversos portugueses, holandeses e franceses tentaram a implantação fracassada de colónias no litoral malgás O arquipélago Tristão da Cunha foi descoberto em 1506 pelo navegador português Tristão da Cunha que deu o seu nome à ilha mas que nunca visitou pois foi-lhe impossível atracar devido aos pinhascos de 600 metros de altura O primeiro contacto europeu com o continente do Sul, a Austrália teria sido efetuado por navegadores portugueses embora não haja referência a esta viagem ou viagens nos arquivos históricos de Portugal A principal evidência para estas visitas não declaradas foi a descoberta de dois canhões portugueses afundados ao largo da Baía de Broome na costa noroeste da Austrália A tipologia destas peças de artilharia indica serem de fabricação portuguesa podendo ser datadas entre os anos de 1475 e 1525 A ilha de Santa Helena foi descoberta em 1501 pelo navegador galego João da Nova que, na ocasião, estava ao serviço de Portugal João da Nova dirigia-se à Índia tendo nessa viagem também descoberto a ilha de Ascensão Pois é, e no meio disto tudo andámos a descobrir coisas para os outros Costuma-se dizer que anda meio mundo a enganar outra metade Neste caso, os portugueses descobriram meio mundo para dar aos outros Normalmente, grande parte deles a França Sim, a França ficou com muitas ilhas Comores, que eu me lembro, e espanhóis também Tristão da Cunha, acho que é espanhol E os ingleses E os holandeses Ficaram todos com o caráter Eu já ouvi falar da Ilha da Redonda que já emitiu selos mas não tem habitantes Olha que não havia lá ninguém É bom, e no entanto tem selos E selos fica onde? É daqueles arquipélagos perdidos no fim do mundo Mas no fim do mundo onde? No meio do Pacífico No meio do Pacífico, por ali Não podia ser para os pinguins Não, não Ali pinguins, não mesmo Talvez algumas gaivotasitas Gaivotas também não, porque essas são pequenitas E também não precisavam de selos dessas E eu Pois E é assim Infelizmente andámos a descobrir coisas para os outros Lá aguentámos a Madeira e os Açores Como regiões autónomas Nem sei como Muita sorte Mas teríamos muita coisa espalhada pelo mundo Eles agora também estão todos a pedir a independência Por isso Mas somos os novos Damos tudo E pronto, espero que tenham gostado Foi mais um filme feito por nós Pelo canal do Ratinho Subscrever, já sabem, é aqui mesmo por baixo Aqui mesmo em baixo E aquela história de partilhem o vídeo com os vossos amigos Façam like no vídeo e... Até à próxima! Até à próxima!